Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, boa semana a todos, boa segunda-feira e hoje nós vamos conhecer essa bela residência de 455 metros quadrados, uma residência no condomínio Malibu aqui em Shangri-La. Gente, a casa possui quatro amplas suítes, mais dependência de empregada, ela está localizada numa da área mais nobre aqui do condomínio Malibu, ela está na beira do lago, são dois terrenos, esses dois juntos, tem uma área de 802 metros quadrados, e gente, vista fenomenal, você tem que ver a vista que tem aqui da sala da residência, ela possui uma área de lazer gigantesca, com piscina em concreto, com bordo infinita para o lago, vale a pena você conferir, ela tem sala de cinema, tem suíte master, está sendo colocada uma banheira, dá uma olhada nesse living, dá uma olhada nos detalhes dessa bela mansão. Gente, dá uma olhada nessa bela cozinha, com essa ilha de balcão celestone branco, ficou show de bola isso aqui, dá para se fazer um belo de um churrasco aqui, tranquilamente para umas 50 pessoas, além disso, ela é integrada aqui com a sala de jantar e o living integrado também com a área da piscina, dá uma olhada. Gente, chegada a hora de abrir as cortinas para vocês verem, elas são todas automatizadas, a casa tem mais de 12 metros de fachada aqui e com integração com a piscina, com borda infinita para o lago, gente, é mais de 600 metros de vista para o lago, é muito bonita essa vista aqui, para mim é uma das maiores localizações aqui do condomínio Malibu, dá uma olhada aí, vamos ali fora conhecer a parte da piscina da casa. Gente, olha o tamanho da área de lazer que a gente tem aqui, a gente tem mais de 70 metros quadrados aqui no pátio da casa exclusivo, na beira do lago, totalmente particular. Gente, é um salão de festa integrado aqui com a casa, ainda com essa bela vista do pôr do sol aqui da praia de Xangri lá, vale a pena construir. Você já se imaginou aqui nessa casa, fazendo um aniversário em um churrasco, o pessoal na piscina, tomando banho de piscina e no final da piscina aquela infinitude, né, para encontrar o lago aqui com essa bela vista do pôr do sol e o parque eólico de Xangri lá. Gente, o que que é esta piscina? Meus guris iam morar aqui na parte dos punos, não ia querer nem mais voltar para dentro de casa. Olha que tamanho de piscina mais top, aqui na beira do lago, no fundo da casa. Gente, para quem tiver interessado, a residência encontra-se à venda, tá, pelo valor de 5 milhões e 200 mil reais, tá? Ela está disponível para visitações, basta você marcar com a gente e pode estar levando você para conhecer. Estuda se receber um imóvel aqui na praia, né, ou imóvel na Grande Porto Alegre ou Serra como parte de pagamento de negócio. Aí você acabou de ver o lavabo da casa e agora você está dentro da suíte terra, a primeira suíte aqui da casa. Vamos conhecer a parte superior. Aqui em cima a gente tem um mezanino, né, e uma sala de estar íntima aqui, né, mais privada aqui para a parte de cima. E agora você está dentro da segunda suíte desta bela residência. Gente, ficou bem bacana essa suíte aqui em cima. Ela tem tipo um closet aqui atrás da cama, né, ficou bem funcional essa parte aqui. E aí agora você está vendo o banheiro desta suíte. Então, gente, essa é a suíte master. Tranquilamente, ela deve ter uns 35 metros quadrados. As aberturas aqui são automatizadas, igual toda casa, né, de PVC. E o detalhe dessa suíte master, gente, ela tem uma imensa sacada aqui que integra as duas suítes, a primeira e a segunda que a gente vê na parte de cima. E, gente, olha que vista que a gente tem daqui depois do sol. Ali o sol está entre nuvens, né, mas vale a pena conferir, gente. Além dessa bela vista aqui para a piscina, só aguardando para banhar um proprietário, né. Eu vou fazer uma panorâmica aqui da sacada. Olha o tamanho dessa sacada, gente. Bacana, né. A página toda aberta aqui, fica muito show, né. Gente, ali atrás do guarda-roupa, estou de vidro, tem um closet que eu acabei esquecendo de filmar, me perdoem. Mas eu quero te mostrar esse banheiro. Olha o tamanho desse banheiro aqui, gente. Olha que show, né. Vale a pena você estar conferindo, conhecendo essa bela residência, né. Agora eu quero te mostrar a terceira suíte aqui de cima. Vem comigo, vamos lá ver. Gente, então essa é a terceira suíte aqui em cima. A nossa quarta suíte. São duas fãs de solteiros, né. Um belo de um banheiro, bem decorado. Tranquilamente, essa suíte deve ter uns 20, 25 metros quadrados de área. E é bem confortável e espaçosa, gente. Agora eu quero mostrar para vocês, na minha opinião, a melhor parte da casa. Vem comigo. E isso mesmo que você está vendo, gente. A melhor parte da casa, para mim, é esse belo cinema aqui. Dessa bela sala de cinema, gente. Gente, eu queria passar a quarentena aqui. Só vendo Netflix, né. E talvez jogando algum Play 4 com os filhos. Gente, ficou muito top essa sala aqui. Ficou bacana pra caramba. Uma geladeira, um banheiro, né. Toda amobiliadinha, decorada. Ficou show de bola mesmo. Dá uma olhada aí. Comenta aí qual filme que você gosta de filme no Netflix. Qualquer hora eu posto alguma coisa sobre filme aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Pra não perder o próximo vídeo. Vem aí imóveis diferenciados pra venda. Que você nunca viu. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.